Jogada pela direita, Michel Bastos levanta na área e Edson Silva usa a cabeça para fazer. 1 a 0 São Paulo. O zagueiro Jackson sai jogando errado, Michel Bastos rouba a bola e toca para Luiz Fabiano fazer seu centésimo gol em Campeonato Brasileiro e o segundo do São Paulo. Cobrança de escanteio de Michel Bastos e o cabeceio certeiro de Alain Kardec. O jogador não fazia gol a 11 partidas. Placar final, São Paulo 3, Goiás 0.